Temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, e fica todo mundo no compássio de que vai acontecer um milagre e vai todos se salvar. Passa-se a ordem do dia. Havia um desejo enorme de mudança. Nós assistimos um fenômeno que é a nova ciência das redes, chama de swarming. Alguns lutavam contra o aborto, outros lutavam a favor do aborto, outros queriam a PEC, não sei o que. Nessas manifestações uma coisa importante é que cada pessoa é a sua própria manifestação. Nós vivemos um ciclo econômico longo ao longo da primeira década do século XXI. O que a gente viu em 2013, mais intensamente em 2014, e para fechar com 2015, com o déficit primário maior da história do Brasil. Quer dizer, a crise econômica foi uma das raízes de nós chegarmos à situação que vivemos agora. A eleição mais suja da história do Brasil. Terminadas as eleições, foi-se verificar que efetivamente o estado da economia brasileira era desastroso. Crime de responsabilidade da Fiscal é um crime gravíssimo. Foi aí que eu peguei esse vírus e que me trouxe a motivação de ir buscar essa organização do país e de uma população indignada e inativa. Eu acabei vendo ali a possibilidade de se mudar o país em todo dia. O que me perturbava uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. A ideia de que o PT virou um partido corrupto, ele deve ter sido sempre um partido corrupto. O silêncio completo, o que mostra a força da ideologia. É a revolução pela corrupção. Chora, petista bolivarão. Foi uma sucessão de ilicitudes que fez com que nós tomássemos essa iniciativa. São fatos da maior gravidade. Os atos de improbidade que a presidente praticou são muito mais, um número muito maior do que aqueles que estão no processo de impeachment dela. Por isso eu digo ao Brasil, cita o futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Quando a sociedade brasileira rompeu a barreira do medo, o projeto criminoso de poder do PT foi destruído. Mas eu quero crer que quando eu estiver lá na frente, olhar para os meus netos, eu vou dizer que a gente deixou um país melhor para eles. A Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da primeira vez.